Ah, tá pesante Vamos botar o nosso astrongora lá pra cima com essa voz maravilhosa Com ela que é chiquíssima, linda Banda Elva Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim Pois o nosso romance, minha vida, é só isso És quem não se desmanda nesse coração que só bate em razão de te amar Daria o mundo a você se preciso Você tem o aroma das nossas me envolve em teu cheiro e assim faz vinar A imensa vontade de estar ao seu lado Nem o mar, nem o brilho encantante como dos teus olhos me aperta rara Não vou negar sem você, meu amor, para Mil voltas e voltas que tem Querendo os homens encontrar Alguém que leva a ser sério a amar Mil voltas e voltas que tem Querendo os homens encontrar Alguém igual a você, meu amor, para Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque eu amo amor Você é feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só porque eu amo amor Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque eu amo amor Você é feliz e canto Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim Pois o nosso romance e minha vida é tão lindo És queimando e desmanda nesse coração que só bate em razão de chamar Daria o mundo a você se preciso Você tem o aroma das rosas, me morre em teu cheiro e assim faz vinar A imensa vontade de estar ao seu lado Nem o mar, nem o brilho encantante como dos teus olhos me aperta rara Eu não vou negar sem você, meu mundo, mas Mil voltas e voltas que tem Querendo os homens encontrar Alguém que leva a ser sério Mil voltas e voltas que tem Querendo os homens encontrar Alguém igual a você, querendo os homens encontrar Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz, feliz e canto Só porque eu amo amor Você é feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só por causa de você Yeah, 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 yeah Hoje sou feliz e canto Só porque eu amo amor Você é Na mão da mão, eu quero ver o meu bar Acabar no Planeta Xuxa Adoro Maturu Planeta Xuxa Hoje sou feliz e canto Hoje sou feliz e canto Só porque eu amo amor Mais uma vez Feliz e canto Hoje sou feliz e canto Feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz e canto Só porque eu amo amor Você é feliz, feliz e canto Só por causa de você Hoje sou feliz e canto Só porque amo a moça Que levada louca, levada louca Te adorei! Sevolta! Flareta com gostinho de quero mais! Bamba! Sevolta! Sei, sei, sei Sei, sei, sei Sei, sei, sei Palavina! Sei, sei, sei Quem quer tanto de alba Barroquilo, canjerei Eu vou levar meu chifal Pra caçamba pra você Fica tão grande alto Barroquilo, canjerei Eu vou levar meu chifal Pra caçamba pra você Te embora! Não fico queco Quando eu beijando de grego Sampo de correto É que já querei a chacoalhar Bate, bate, bate Esquenta com esse oio Cante, cante, cante Agora que o dia nasceu Bate, bate, bate Esquenta com esse oio Cante, cante, cante Barroquilo, cance Eu vou levar seu Leva da louca Pra dançar Leva da louca Leva da louca Leva da louca Leva da louca Pra dançar Chei, chei, chei Chei, chei, chei Assim vai! Chei, chei, chei Chei, chei, chei Inversão candial Batuquilo, canjerei Eu vou levar meu chifal Doga samba pra você Inversão candial Batuquilo, canjerei Eu vou levar meu chifal Se acorde, galera Não fico quieto Quando eu vejo meu chifal Campuri com eco Eco, eco Chei querer atrapalhar Bate, bate, bate Esquenta, amore, senhor Cante, cante, cante Agora que o dia nasceu Bate, bate, bate Esquenta com esse oio Cante, cante, cante Como é que é, menina? Leva da louca Leva da louca Leva da louca Pra dançar Leva da louca 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 Chei, chei, chei Aqui, ó Chei, chei, chei Chei, chei, chei Planeta Xuxa Chei, chei, chei Inversão candial Batuquilo, canjerei Eu vou levar meu chifal Doga samba pra você Inversão candial Batuquilo, canjerei Eu vou levar meu chifal Doga samba pra você Não fico quieto Quando vejo no boteco Tambor incorreto Reggae, chei, chei Achacoalhado Bate, bate, bate Sinta com esse oio Cante, cante, cante Agora que o dia nasceu Bate, bate, bate Sinta com esse oio Cante, cante Agora, e aí? Que leva da louca Leva da louca Leva da louca Pra dançar Que leva da louca Leva da louca Leva da louca Pra dançar Bate, bate, bate Pate, bate, bate Pate, bate, bate Pate, bate, bate Pate, bate, bate Vem aí Planeta Xuxa É isso aí? É isso aí! É isso aí! Leva tá louca, leva tá louca, leva tá louca pra dançar! Leva tá louca, leva tá louca, leva tá louca pra dançar! É isso aí! A gente quer sempre mais, sabe? É bom viu? Mas tem que beber umas calorias aqui. É linda ela, né gente? Tem que pegar o roxinol baiano! Eu ficava com, eu vi a Netinho aqui no seu programa. Aí toda vez ele chegava e fazia uma música pra cima, né? Aí ele ligava pra mim e dizia, tá? Você viu o programa da Xuxa? Você lá só... Aí ele ligou, tá bom. Um dia eu me vim de você. Eu queria aproveitar e mandar um beijo pra ele. Doce tripla agora, tá vendo? Já foi! Um abraço pra ele. Arrebentou! Posso falar uma coisa, Xuxa? Diga, duas. Eu tô muito feliz hoje, porque eu tenho um grande amigo, lá na Bahia, que tava muito doente. E que ele fez uns exames e o resultado deu assim, como a gente esperava. É... Ele tava com AIDS e tava tomando aquelas... Aquelas vitaminas que tem que tomar. Aquelas drogas, vitaminas juntas. E o exame não detectou o vírus no sangue, na corrente sanguínea. E eu tô muito feliz por ele. Eu queria mandar um beijo pra ele. Não vou falar o nome, porque... Não precisa. Eu prefiro não falar, mas dizer a ele que eu tô muito feliz. E essa levada louca aqui, homenagem a ele. Muito bonito, Vente. Lindo. Sócio pra vocês e... A gente quer ver você na revista, tá? A gente vai bem comprar um monte de revista. Tchau, minha gente! Um beijo! Tchau! Canta pra subir! Canta pra subir! Bem! Querendo jamais encontrar Alguém que levar sencéis. A mulher, pra subir! Ah, nesse som gostoso, vou aproveitar e mandar beijo pras caravanas de Montagem, em Minas Gerais! Tijuca, aqui do Rio de Janeiro! Se井?